Quero te mostrar alguns segredos de Interlagos, mas lá dentro... Fica um chuva, hein? Ué, Fórmula 1 também chove. Os pontos críticos de Interlagos, Laranjinha, que é uma curva cega, cega. Pinheirinho, nossa, na minha época, Pinheirinho fazia isso em primeira marcha, já em terceira. Freou com a junção, já engatou as marchas que precisam e bem baixo. Agora, Regi, eu vou dar uma volta e vou mostrar pra você o que o Mustang Mach1 é capaz de fazer aqui em Interlagos. aqui a gente chegou um pouco mais de 200km por hora, 210km para ser mais preciso. Olha que freio, né? Você tem que antecipar um pouquinho a frenagem por causa do piso molhado. O carro com comportamento de corrida não é só aquele que acelera, é aquele que freia bem. Freia bem e aponta muito bem para as curvas. Imagina essa freada aqui. A gente chegou a quase 230km. Piso molhado, tive que antecipar um pouquinho a freada. É isso, Regi, eu acho que foi uma experiência bem legal pra gente. Muito legal. E eu fiquei entusiasmado, entusiasmado. Com o carro e com você. Baita piloto. Foi um passeio legal, né? Que maravilha, Luiz. Que experiência. E pra mim, ainda com você do meu lado, é uma honra. É, muito legal. Muito obrigado pela experiência que você propiciou a gente, né? Com esse papo muito legal que a gente teve aqui. Falando sobre Fórmula 1, falando sobre carro. Eu acho que foi uma experiência muito entusiasmante pra nós dois, certo? Prazer. Certíssimo. Certíssimo. Grande abraço. Maravilhoso. Per beber. Per beber até mais, né? Tchau. Para fazer só que eu não passei aqui. Para fazjetar isso aqui.